Você transou com o Rodrigo? Não, não transei com o Rodrigo, não. Até porque você sabe que o Rodrigo na hora de transar é acende, puxa, prende e passa. Não transa porra nenhuma. Que ele já contou pra gente várias vezes. A gente conhece o Bala, né? A gente conhece o Bala, que ele faz a campanha política daquela rola que só ele. Agora a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta muito, que é de ver a Bruna se dar mal. Ah, que obrigada, amiga Zileico. Me sinto amada. Muita amadia. Quer dizer, hoje é dia do trote. Você vai passar um trote pra uma pessoa, Bruna. Ah, não, eu não vou. Me cago toda pra passar trote pros outros. Por isso que você foi elencada aqui. Elencada. Eu não quero. Vai, vai. Desfila. Desfila, mulher. Olha ela. Imagina, eu nunca desfilo. É o meu jeitinho de andar. É o meu jeitinho de ser. Pra que eu vou ligar? Calma. Eu tô com dó de você, porque eu te amo. Mas, ó, você vai ligar pro Thiago Ventura falando que tá com uma coceira que pegou de um amigo dele. Tá? Tranquilo. É uma segunda tarde pra você. Uma coceira que é uma sarna ou tem que ser relacionada com uma DST? Eu só quero tirar essa dúvida. Você pira, pira. Você é livre. Ai, que ódio. Eu vou discar. Porque, claro que eu sei o telefone do Thiago de Cor. Deu nove na frente. Mara que não atenda. Se ele não atender, a gente liga de novo. Seja ocupado fumando maconha. Parece idiota. Parece ser babaca. É estranho ligar pras pessoas, né, hoje. Alô? Alô? Alô, Bruna? Oi, Thi. Tudo bem? Oi, amor. Oi, amor. Então, é... Aconteceu um negócio, não sei nem como te falar isso. Eu... Eu tô... Eu tô com uma coceira, assim, meio perto da virilha. Sabe o lugar de experimento científico? É tipo... Por ali e... É... Como assim coceira? Uma coceira... Sabe assim, quando você entra numa palheteria mexicana e que você fica com muita... Muito atrás de chupar sorvete e isso te dá coceira vaginal? É uma parada meio doida que acontece e... Thiago, eu tô fazendo amor com outra pessoa. E essa pessoa... Tá, tudo bem, amor. Mas você tá gostando de alguém? Qual que é a cita? Não, é... Não, eu não gosto de ninguém, cê sabe, né? Que eu sou essa pessoa... Uh! Desprendida. Que eu... O que eu espero mesmo na quarentena é o auxílio emergencial. É isso que eu espero. Só que eu transei. Eu transei com um amigo teu e me deu esse problema. Essa coisa da coceira, assim. Aí eu tô meio... Meio sem jeito. Você transou com o Rodrigo? Não, não transei com o Rodrigo, não. Até porque cê sabe que o Rodrigo na hora de transar é acende e puxa, prende e passa, não transa porra nenhuma. Que ele já contou pra gente várias vezes. A gente conhece o Bala, né? A gente conhece o Bala, que ele faz a campanha política daquela rola que só ele. Mano, foi com o Rodrigo não, tá louco? Cê sabe que o Rodrigo é meu amigo, jamais transaria com ele. E também acho que o Rodrigo não ia transmitir uma coceira vaginal pra um outro ser humano. Acho que ele cuida da rola. Ô, Prisa, deixa eu te falar uma parada. Você tá doente ou não tá? Então... Amor, eu tô meio mal, assim, sabe? Tem um aquecimento aqui na minha calcinha que parece um aquecimento global, sabe? É um fogo que vai subindo pelo priquito. Você tá com... Quando... Acho que quando é em cara, o nome é pau de fogo. Cê tá com um buço em chamas? Eu não sei o nome científico, Thiago, mas... É uma coisa que eu me sinto meio possuída pelo ritmo ragatanga, sabe? Me achando lá no ritmo. É uma coisa que eu não consigo controlar. Amor... Amor, eu com certeza que você tá com gonorra. Nossa, Thiago, você é ginecologista. Mas é porque se você tá com uma calcinha com o ritmo ragatanga, então é doente, certeza. Meu Deus, Thiago, eu não sabia que você era formado e aquela tua dívida no banco. É melhor você fazer umas consultas aí pra pagar, porque... Que porra de dívida, eu não tenho dívida nenhuma. Eu pago minhas consultas nesse dia, que porra de dívida. Brincadeira, bobo. Brincadeira com você. Óbvio que você não tem dívida, que a gente sabe que você é riquíssimo. Eu também sou, a gente é unido nisso, né? Cê sabe como é que eu sou. A pessoa pergunta, ah, onde é que cê tá? Eu falo, eu tô no samba, ela me diz que rala. Cê sabe que eu tô sempre bem. Você caiu no trote da culpa da garlota! Beijo, pinturão! Obrigada, meu amor, por atender. Beijo, saudade, depois a gente se fala, tá? Obrigada. Já desligou, tá? E desligou. E desligou.